Eu fui lá no site do Reclame Aqui e pesquisei a reputação e a nota dos principais cursos preparatórios para concursos do Brasil. Depois disso, eu peguei esses dados e criei um ranking com seis cursos melhores avaliados pelos alunos. E neste vídeo, você vai ter acesso a este ranking e vai descobrir quais são aqueles cursos em que você pode confiar de verdade. Agora chega de conversa, bora lá, vamos começar! Opa, beleza? Aqui é o Guilherme Machado do Quero Passar em Concursos. Eu estou aqui no blog e agora vou te mostrar o ranking com seis melhores cursos online para concursos no Reclame Aqui. É um ranking atualizado em 2020. Esse levantamento da reputação e da nota dos cursos foi feito agora em abril de 2020. Então é um ranking muito atualizado, beleza? Então vamos lá, vamos direto ao ponto, sem enrolação, para os primeiros colocados, beleza? Vamos lá! Primeiro colocado do ranking, Grand Cursos Online. Reputação do Grand Cursos Online, o Reclame Aqui, é a reputação máxima, é a reputação RA1000. Essa é a melhor reputação que uma empresa pode ter lá no Reclame Aqui e o Grand Cursos Online obteve essa reputação. Já a nota do Grand Cursos, 9.1 em 10. Esses dados foram variados no período geral, que é o maior período possível lá do Reclame Aqui. O Reclame Aqui, se não me engano, ele faz essa avaliação desde 2017. Ele faz esse levantamento da reputação e nota dos cursos. Então eu peguei o período mais longo para que você possa realmente ter um dado mais preciso. Então, desde 2017 até 2020, o Grand Cursos que eu conheço é o curso que tem a melhor reputação em nota no Reclame Aqui. Inclusive, eles já foram receber, se não me engano, duas vezes um prêmio lá do Reclame Aqui, beleza? Então, primeiro colocado, Grand Cursos Online. Segundo colocado aqui, pode te surpreender. Vamos lá, quem que é? Segundo colocado, direção com cursos. Por que pode te surpreender? Porque, apesar de ser um curso de qualidade, é um curso novo, um curso recente em relação aos outros, em relação aos seus concorrentes, é um curso muito recente. Mesmo assim, é um curso que já vem se destacando pelo padrão de qualidade. E os alunos reconheceram isso aqui no Reclame Aqui. Então, ele também conseguiu já a reputação máxima, que é RA 1000, e a nota foi 8,8 em 10, também no período geral. Então, uma puta nota para um curso que é novo, que faz pouco tempo que está aí no mercado, mas já conseguiu a segunda colocação aqui no ranking, beleza? Terceiro colocado é um velho conhecido, está aqui, estratégia, concursos, reputação ótima, que é um pouco abaixo da RA 1000, e a nota também muito boa, 8,4 em 10, também no período geral, beleza? Continuando, quarto colocado, focos concursos, reputação ótima, nota 8,4 em 10, também é uma boa nota. Quinto colocado, aprova concursos, reputação ótima, nota 8,3 em 10, e por fim, alfacom, concursos, reputação ótima, nota 8,0 em 10. Estou aqui, igual aquele cara da escola de samba, que fica lá, está só um primeiro de mangueira, 10, beleza? Estão aqui, fechando a reputação ótima, e a nota 8,0 em 10, do alfacom. Então, esses aqui são seis primeiros do ranking, está aqui, o ranking bem mastigado, bem resumidinho, que logo aqui no começo do artigo, está aqui. Primeiro, gran curso, segundo, direção, terceiro, estratégia, quarto, focos, quinto, aprova concursos, sexto, alfacom. Bom, beleza Guilherme, legal que esses aí são seis melhores, mas qual deles que eu vou escolher, Guilherme? Me ajuda aí Guilherme, qual desses cursos que eu vou escolher? Olha, se eu fosse prestar um concurso hoje, ou se eu tivesse que te recomendar um deles, eu pegaria qualquer um aqui dos três primeiros colocados do ranking, eu escolheria gran cursos, direção ou estratégia concursos. Qualquer um dos três que você escolher, para mim você estará fazendo um ótimo investimento, e você vai ter em mãos tudo o que você precisa para passar no concurso dos seus sonhos, porque são três cursos realmente fodas. Guilherme, eu só preciso de um, meu filho, me fala aí qual deles que eu devo escolher. Eu não preciso de três, eu preciso só de um. Ó, para você escolher um deles, eu recomendo que você faça um teste, deixa de preguiça e vai lá fazer o teste. Que teste é esse, Guilherme? É um teste para descobrir qual desses três cursos aqui te agradou mais. Então eu quero que você entre lá no site deles, leia alguns PDFs e assista algumas videoaulas. Depois de fazer isso com esses três cursos, você vai se perguntar qual deles que eu gostei mais, qual didática, qual material que me agradou mais, qual material que me deu mais prazer em estudar. Ah, essa será a melhor escolha pra você, porque se você tem prazer em estudar determinado material, o seu estudo será mais produtivo, mais eficiente e vai dar mais resultados. Então de nada não adianta falar, curso tal é o melhor pra mim, se ele não é o melhor pra você, qual que é o melhor pra você? Aquele que você gosta mais. Dentre esses três aqui, testa os três e vê qual que te agradou mais, beleza? Ah, Guilherme, eu não tenho dinheiro pra testar isso aí não, vou ter que pagar pra testar? Não, meu filho! Esses três primeiros aqui, eles disponibilizam gratuitamente a primeira aula, dentro de cada matéria, dentro de cada curso. É só você vir aqui no site, vou te mostrar como é que você faz, vou te dar um exemplo aqui com o Grand Cursos, que é o primeiro, mas você pode fazer isso com os outros dois também, é a mesma coisa, beleza? Você entra aqui no site do curso e aí você vai procurar pelo curso do seu interesse. Eu vou vir aqui, ó, Cursos por Concurso. Aí vamos lá, qual que eu vou escolher aqui? Tá, eu tô voltando a fazer concurso, TJRJ, eu gosto da área de tribunais, então eu vou escolher TJRJ. E aí, vamos lá, pegar o primeiro pacote aqui que eu peguei esse aqui, escolhi, escolhi, aí tô aqui na página específica do curso. Eu vou vir aqui embaixo, vai ter uma lista com as matérias, e aí a primeira aula de cada matéria vai estar disponível gratuitamente como demonstração, uma aula demonstrativa. Vamos lá? Tá aqui, ó, vídeo aulas. Então eu vou pegar uma matéria aqui, Direito Administrativo. Cliquei aqui em Direito Administrativo, perceba que, ó, surgiu aqui, ó, Aula Demonstrativa. Se eu clicar aqui, eu vou poder assistir a primeira aula de Direito Administrativo. Eu venho aqui em cima e clico em Aulas em PDF, e aí é a mesma coisa. Eu posso vir aqui, por exemplo, em Língua Portuguesa, e aí perceba que o primeiro PDF tá aqui, ó, Aula Gratuita, também tá disponível gratuitamente. E a mesma coisa no Estratégia e no Direção. Você entra lá, procura pelo curso do seu interesse, clica lá no curso pra saber mais, na página do curso vai ter uma lista com as matérias, clica sobre uma das matérias, e assiste a primeira aula, a primeira videoaula, e lê o primeiro PDF e descobre qual te agradou mais. E pra mim, essa será a melhor escolha pra você, beleza? Ah, mas Guilherme, eu fiz o teste, escolhi um deles, e não gostei, não gostei, me arrependi, o professor era muito feio, muito chato, eu não gostei desse curso. E agora, Guilherme, você me mostrou esses três aí, eu achei que eram os melhores, agora eu comprei, me arrependi, eu vou ficar no prejuízo? Não! Não! Esses três primeiros colocados do ranking, eles oferecem garantia de satisfação ou seu dinheiro de volta. O que que isso significa? Que você pode entrar lá, comprar o curso do seu interesse e testá-lo por até 30 dias após a compra, sem compromisso. Não gostou? Se por qualquer motivo você não gostou, não fui com a cara do professor, o professor abaranga, a roupa dele é esquisita, não tô conseguindo olhar pra cara dele. Beleza! Manda um e-mail lá pros caras e falam, não gostei, quero cancelar. Os caras vão devolver 100% do valor que você pagou e eles devolvem de verdade. Então, não tem desculpa pra não testar, você pode fazer o teste gratuito ou pode comprar e testar por 30 dias. Enfim, eu, se tivesse que escolher um, escolheria um dos três primeiros e recomendo que você faça esse teste pra descobrir qual que é o melhor pra você. Beleza? Ah, só mais uma coisa. Nessa página aqui do blog, com esse ranking, eu coloquei aqui no final uma possibilidade de você conseguir desconto, cupons de desconto, pra economizar na compra desses cursos. Então, eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Então, você entra aqui e vem aqui no final. No final, você vai ter, vai ver que tem aqui, ó, economize até 70% dos melhores cursos online para concursos. Entre para a minha lista VIP, que é 100% gratuito, e aí, você hoje mesmo já vai receber um cupom de desconto pra economizar na compra dos melhores cursos online para concursos. Beleza? Então, clica aqui na descrição, você vai vir pra essa página aqui, coloca aqui o seu nome, seu e-mail e clique em Eu Quero, que hoje mesmo você já vai receber um cupom. Beleza? Só lembrando que todos os cupons que eu te enviar são válidos por prazo limitado e podem ser cancelados a qualquer momento. Então, receber um cupom, usa logo pra não perder o desconto. Beleza? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se eu te ajudei, eu te peço, clica no joinha, deixa um like, que é uma forma de você ajudar a gente aqui do canal. Beleza? Outra coisa, me diz um comentário desses seis cursos aí. Deixa um comentário aí embaixo me falando, hein? Qual que você acha que é o melhor deles? Deixa um comentário aqui embaixo me dizendo. Beleza? Também aproveita e já se inscreve no canal. Um abraço, tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.